Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer aqui pra vocês, ó, duas, é, usar dois papéis, tá? Esse aqui é bem, é um canson pra aquarela, 300 gramas, né? Só que ele é a base de celulose e esse aqui é bem baratinho e esse aqui que é o papel ash, que é o francês, 100% algodão, também prensado a fio, 300 gramas, tá? Que é o céu. Então, vamos lá. Ó, eu fui pintando tudo meio que ao mesmo tempo, vocês estão vendo aqui, né? É, olha um e olha outro, esse aqui existe uma integração maior das cores, a cor ela tá com mais brilho, mais vivacidade e esse daqui já gerou mancha, tá? A textura dele, ela acaba influenciando porque a tinta, o pigmento entra no, no veio da textura, né? E ele não se mistura tão legal que nem um papel ash, mas esse aqui é um papel ash. Então, esse aqui, só pra vocês entenderem a diferença que existe num papel 100% algodão e num papel comum pra aquarela de celulose, tá bom?